Considere a afirmação. Se estudei muito para o concurso, então não pude lavar o tapete. Uma afirmação equivalente a esta é... Então vamos lá, família. Uma afirmação equivalente a esta é... Então vamos lá. Qual é o assunto dessa questão? Então, estamos diante de uma questão de equivalência lógica. Equivalência lógica de quem, Marcão? Do sem então. A setinha representa o conectivo sem então. Então já interpretei. Qual é o assunto? Marcão, o assunto é equivalência. É uma questão de equivalência lógica. De qual conectivo? Do conectivo sem então. Legal. Próximo passo, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Já interpretou qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Então vamos lá. Através da técnica R, você vai aprender o bizu. A malandragem de prova. Como é que se resolve esse tipo de questão? Qual é o bizu? Então vamos lá. Falou em equivalência lógica do sem então. Já tem que estar. O aluno MPP já tem que estar com o seguinte na cabeça. O cara já está com uma parada na cabeça. Equivalência lógica do sem então. Aluno MPP. Pô, temos duas. O cara já está com isso na cabeça. O cara já tem que estar com isso na cabeça. Pô, equivalência lógica do sem então. Caramba, temos duas. Ou é a primeira, ou é a segunda. Vamos lá. Primeira regra de equivalência. É uma tentativa. Aí você tenta sempre a primeira. Se não for a primeira, com certeza vai ser a segunda. O que diz a primeira regra? Mantenha o sem então na frase. Nega tudo e inverte. Nega, nega e inverte. Então, vamos lá. Aplicando a regrinha. Estudei muito. Vai ficar não. Estudei muito. Não pude lavar o tapete. Pude lavar o tapete. Então, neguei. Só que para negar, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, ficaríamos com o seguinte. Se pude lavar o tapete, então não estudei muito para o concurso. Tem isso nas opções? Tem. Qual seria a opção correta? Coloca aí para mim no bate-papo. Pô, Marcão, a opção correta seria a letra A. Letra A de aprovado no meu concurso. É isso mesmo. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico do Banco do Brasil. Por quê? Comprando o nosso curso, olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, um curso de língua portuguesa. Olha a novidade. Você vai ter acesso ao nosso suporte, para poder tirar suas dúvidas. Ah, Marcão, quero tirar minhas dúvidas. Você, virando aluno, vai ter acesso ao nosso suporte. E mais uma série de bônus exclusivos, que comprando o curso, vai ser liberado para você. Você vai ter acesso a um CTP VUNESP, a um curso de exercícios da VUNESP, de matemática e raciocínio lógico, simulados, focados na banca VUNESP, um CTP de português da banca VUNESP, curso de exercícios de português, e um cronograma de estudos do zero ao avançado, para você detonar. Então, se você somar tudo isso, realmente dá um valor absurdo. O curso sairia por mais de R$ 2.000, mas hoje você vai pagar apenas R$ 12, de R$ 40,98 ou R$ 3,97 à vista. Se você for olhar ali os valores, você está levando tudo isso pelo preço de um curso. Um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, custa isso daí, se você for comprar separadamente. Então, você está levando um combo, um super combo, pelo preço de um curso. Obviamente à vista. Legal? Então, se você tem interesse, é só clicar aí no link. Está legal? O Júnior está colocando aí. Ou, na descrição do vídeo. Se você está assistindo o vídeo depois, na descrição do vídeo, também colocamos o link do curso. O curso. O curso. O curso. O curso. O curso. Obrigado.